Vamos lá, gravação iniciada, sessãozinha extra pra gente adiantar e organizar alguns núcleos. Cornelius, na nossa última sessão, justamente bem no finalzinho, você estava do lado de fora do castelo, nos terrenos de Hogwarts, e imagino eu um pouco, alguns 10 ou 12 metros à frente da porta principal do castelo, e ainda transformado em Azael Nott, graças ao colar da mutação, da metamorfose. Quando você estava prestes a se destransformar e um ser saiu ali da orla da floresta, em direção ao castelo, ele já estava indo, e ele disse algo como você vai se demitir justo agora que eu cheguei pra te conhecer e conhecer um outro bruxo. Esse homem, em específico, ele é alto e muito pálido, e parece como se grandes névoas saíssem dele, ou como se a névoa de toda a floresta proibida o seguisse. Ele tem uns olhos extremamente congelantes que, apesar de ser alta noite, já alta madrugada, o brilho dos olhos dele é possível de ver mesmo a essa distância toda. E quando ele abriu a boca pra falar com você, foi como se um frio, e que parado a sensação dos dementadores causassem um arrepio da ponta do pé ao último rio de cabelo. E apesar dele estar se aproximando lentamente, não é possível escutar os passos dele na sua direção, mas ele te olha fixamente. E ele dá um sorrisinho de cantos de boca. Que estranho. Você não é um notch de verdade, é? Tenta a noção de intimidação, porque Cornelius não tá tentando demonstrar, mas ele tá. Porra essa. Ele vai só falar. O notch tá morto. Posso simplesmente ir embora. Aumentar esse número de mortes. Pode rolar um bravura. E agora eu vou revelar em primeira mão como que vão funcionar os testes. Contra. Os membros da arca. Ou. Os vampiros. Contra um vampiro. Obviamente que nem todas as magias funcionam, mas além disso, seus testes pra surgirem efeito tem que ser um sucesso completo. Ou seja, 10 ou mais. Você fala isso, e ele continua com um sorrisinho no rosto. Ah. E... Você o matou, ou vai se matar? Eu não tô entendendo. Assuntos de dentro de Hogwarts. Hum. É nada. Engraçado você falar isso. Porque... Eu queria muito... Entrar pra resolver... Um desses assuntos de dentro de Hogwarts. Você usa uma varinha? Não. Não. Não tem uma varinha. E seria esse assunto? Pode dizer, pode falar diretamente pra mim. Eu vim buscar... Eu vim buscar... Uma pessoa querida. E... Você vai me levar até ela. Nome. Vocês... Conhecem pelo nome de... Tengir Vuldaren III. Isso por acaso... É um pedido? Ou... Você veio aqui a... Negócio, sabe? Talvez pra matá-lo. Coisa do gênero? Não. Eu vim apenas... Cumpriram o favor. Pela barreira... Que vocês tinham ali... A propósito. Eu mesmo... Ele olha pras mãos... Agora ele já tá bem mais próximo de você. E você sente um forte cheiro de cravo... Vindo dele. Ele olha pras mãos... Com algumas cicatrizes... E umas unhas... Cumpridas. Eu mesmo... Achei que não ia conseguir... Atravessá-la. Eu percebo que ele já tá bem... Mas próximo eu dou uns... Passos pra trás. É... Bom... Você vai ter que me dar mais detalhes do que veio fazer aqui. Caso contrário... É meia volta. Quando você fala isso de caso contrário... Ele... É como se as névoas que o seguissem... O engolissem... O inteiro. Quando você se dá conta... Ele já aparece... Atrás de você. É óbvio que você não vê... Mas você só escuta... Uma respiração gélida... E a voz dele no seu... Ouvido. Caso contrário... O quê? Passa aí... Cornelius, ele... Apenas se vira... Já vai assumindo a posição... Do duelo... Do contrário. Os mortos aqui serão dois. Ele assumiu a posição defenso máxima. E agora de perto... É bem... Visível... Quando ele... Dá uma risada próximo à sua cara... Os... Enormes dentes... Caninos... Vantajados que ele possui... Que inclusive se sobrepõem. Ao... Aos lábios quando ele abre a boca. Ele abre os braços. Mostra o que você sabe fazer. Humano. Nossa. Primeiro feitiço que eu vou lançar nele, meu amigo. Não trava a língua. Só pra... Pode rodar. Nove. Não consegui. Filha da mãe. É... Você lança o feitiço? Você pronuncia o feitiço, imagina. Eu... Eu com a... Com a posição de defenso... Não me dá nenhuma vantagem... Sobre... O set de ataque. Apenas a defesa que o Cornelius... Joga bem na... Na defensiva. Balança a varinha. Trava a língua! Eu... Eu... Esperava bruxos mais interessantes por aqui. Minha vez. E ele... É... Ele se vira... E vai com tudo pra cima de você. Mas ao contrário de qualquer movimento que você pensa... Ele não solta nenhuma magia... Ou... Tenta usar algum... Poder sobrenatural pra cima do seu corpo, Cornelius. Em verdade... Ele apenas... Aparece... Na frente da sua... Da sua cara... Em um pulo. E te dá um soco no rosto. Com toda a força... Possível. Você é arremessado... Uns 5, 6 metros... De distância e... Em um primeiro momento... A dor no seu maxilar é tanta... Que você... Nunca sentiu isso com nenhum tipo de feitiço. Você se levanta no chão... Percebe que a sua varinha está... A... Um esticar de mãos, assim... Mas a dor no seu maxilar... Faz você pensar que talvez tenha quebrado... Alguns dentes. E ele dá uma risadinha. Nossa... Cornelius agora ficou puto, né? Ele... Cornelius pega a varinha... Só mexendo no maxilar... Esperava um pouco mais... Achei que ia me dizimar com o feitiço. Você é o quê? O computador de boxe? Não... Estou só brincando com você, criança. Quando você cansar de brincar... Me avisa... Podemos conversar sério de novo. E ele abre o braço de novo... Naquela mesma... Daquele mesmo jeito... É... Que você fez... Que ele fez antes pra... Antes de você soltar o primeiro feitiço. Bom, o Cornelius, ele tava esperando um feitiço bravo. Por isso que ele assumiu a posição de defesa. Só que como ele não lançou um feitiço... O Cornelius vai usar a posição do gambito da varinha invertido. Ele assume a posição... E... Próximo feitiço que ele vai lançar... Com o frigo. Vamos lá. Ah, não é possível. Calma lá. Manda ver. Calma lá. Ó. O... Gambito da varinha... A foda é que eu não passei no teste. Mas o certo era... Ele fazer um teste de intelecto... Pra identificar a direção que o feitiço ia ser lançado. E se ele falhar nesse teste... Eu ganho uma vantagem. Entendi. O... O que acontece... Então... O seu feitiço, ele é lançado em direção a ele. Mas simplesmente... É... Tenta... No jogo da varinha que você fez... Tenta pegar ele ali na diagonal... Ou meio por trás. E o feitiço bate nele. Atinge ele. Mas... Nada acontece. Ele só bate a mão no ombro... Assim como se tirasse uma sujeira... Do sobretudo... Preto dele. E... É... Isso tá começando a ficar... Entediante. E antes de... De qualquer outra reação... Ele novamente... Aparece... A cara do Cornelius... E dessa vez ele dá um soco na boca do estômago. Vamos ver se dá certo. Tá, velho. Olha isso. Cornelius com muita força. O Cornelius fica sem ar... Dá um pouco de... Sangue, assim... Da boca... Do Cornelius... E novamente... Você cai de joelhos no chão... Tentando puxar o ar com força pra respirar... E ele te olha... De cima a baixo... Os seis bruxos são... Tão insolentes... Tem sorte... De serem muitos... E nós... Poucos... Deu de uma coisa... Você não passa de um sanguessuga maldito... Império... Que eu gasto ponto de sorte... Cornelius... Império... Não funciona contra o vampiro... Eu não vou... Você não precisa gastar o ponto de sorte... Você não sabia disso... Mas você lança... O Império... E você sabe que... Usou... Com... Extrema certeza ali... Você usou corretamente o feitiço... E mesmo assim... Nada acontece... Ele só fica te olhando ainda de cima... Vocês... E seus feitiços... Você... É tão humano... Que nem se dá conta... Da sua inutilidade... Contra... O ser superior... Minha vez... Ah... Nossa... Olha isso... O cara só tira 10... Errado... É... Ainda tá... O Cornelius... Ele tinha... Tava de joelhos no chão, né... Por causa do soco no estômago... Quando ele foi lançar o feitiço... Ele só... Deixou de ficar corcunda... Ele levantou... E levantou a varinha bem em cima dele... Dessa vez... O... O... O Dracu... Ele só... Ergue a perna esquerda... Dá um fute com tudo... No peito do Cornelius... Rolando mais... Uns... 5, 6 metros... De distância pra trás... Em direção... Floresta... E a sua varinha agora, Cornelius... Ela... Saiu rolando também... E está... Uns 5 metros... Pra esquerda... Do seu corpo caído no chão... É... A essa altura... O seu corpo já está com dores... E hematomas em vários lugares... A boca ainda sangrando... O estômago... E agora... No peitoral... Desista... Bruxinho... Desista... Isso não vai te levar a lugar nenhum... Apenas... Dor... Você... É imortal... Como dizem nos livros mortais... Imortal... Eu não sei... Mas eu já estou vivo... Há muitos... E muitos... Séculos... Entendo... Mas ele se levanta sem a... A varinha... Meio... Ambaleando... E aponta... Apenas... A mão... Pra ele... Vou gastar o ponto de sorte... Ele vai gritar... SECTUM SEMPRA! Bom... Ponto de sorte... Um sucesso total... Quando... O... O Cornélio se vira... E... Ataca com força... Você percebe que... O feitiço latinge em cheio... No peito... E dali... Começam... A escorrer... Sangue... Eu vou... Assim que eu... Percebo essa brecha... Eu vou... Vou pegar minha varinha... Você usou o ponto de sorte... Pra usar ele sem a varinha... Verdade... Você sai correndo... Então... Na sua diagonal esquerda... E ele... Ele mesmo... Tá parado ali... Congelado... Porque... Ele tá surpreso... Com aquilo... Ele olha... No sobretudo... Com a cabeça pra baixo... E vê... O sangue... Ele encosta a mão... Esse feitiço... Eu nunca vi isso... Então você tinha... Segredos escondidos ainda... Bruxinha... Me mostre mais... Mais... Você percebe que... Tinha realmente aberto... Um grande corte... Ali no peito dele... Mas que lentamente... Tá se fechando... Bem lentamente... Ó... Tá... Eu vou tentar agir rápido... Então eu vou assumir a posição de... De saque rápido... E... Próximo feitiço que eu vou lançar... Eu vou tentar... Atingir exatamente onde tá... Se fechando... Tentar abrir mais ainda... Então eu vou usar... Deprimo... Desburacador... Vamo lá... Por favor, Dedo... Doze... Doze... Caralho... Eu pego a varinha... No saque rápido... E aponto bem onde... Começa a se regenerar... Deprimo... Eu... Feitiço... Ele... Tem que atinge... Ele abre... Um buraco no peito dele... E é... Exatamente isso que acontece... Ele tá começando a caminhar... Na sua direção... Depois da surpresa do corte ter... Ter passado... E... Já voltando a sorrir... Ele para... Ele congela o sorriso... No meio do andar... E olha pra... Pra baixo de novo... E agora você... É bem nítido... A roupa já tá rasgada... Tem um... Um grande buraco ali no peito dele... É possível você ver que o sangue... Que escorre dali... É... Bem mais... Escuro que um sangue humano... Inclusive... Apesar mesmo da noite... É possível ver... Alguns tons de preto ali... Misturado... E... Ele... Coloca a mão de novo... Meio... Incrédulo... Nos últimos séculos... Vocês andaram... Ocupados... Pelo jeito... E aí ele mostra os dentes... Cornelius... E ele vai pra cima de você... Mas dessa vez ele vai... Com as mãos... Abertas... Posso nem tentar um protego? Ele te... Não funciona contra a vampira... Ele... Te segura... Uma mão no ombro assim... E outra mão no seu braço... E ele vai... Te dar uma mordida... Ele... Em um gesto muito rápido... Abre bem a boca... Te segurando... E literalmente... Arranca um pedaço de pele... Do seu pescoço... Agora sim... Você tem uma chance de reagir... Nossa... Eu tô aí tão em choque... Eu não tava esperando isso... Tá... É... Eu vou... Pegar a varinha... E agora eu vou... Vou nem assumir a posição... Porque eu tô imobilizado... Vou só apontar ela pra baixo... E... Lançar um... Mais um feitiço... Reducto! Boa, caralho... Todos os dados estão me ajudando... Manda bala... Pode tirar nada... Uma audição da destruição... E eu aponto bem pro ombro dele... Assim... Já que ele tá me segurando... No... Primeiro momento... O Cornelius grita isso... Sai aquele feitiço... É... Meio acinzentado... Da ponta da varinha... Acerta o ombro dele... E... Bom... Na teoria... Era pra destruir... O ombro dele... Mas como é um vampiro... Eu não sei como... Como funciona... Se ele vai conseguir resistir a isso... Sim... Mas é pra ficar... Um combo no ombro... Rola um... Um intelecto pra mim... É... Quando... Isso acontece... Feitiço... Acerta ele com tal força... Que é... Capaz de... De fazê-lo... Desgrudar de você... Né... Ele te solta... E realmente... Vai longe... Alguns metros... Esse teste de intelecto... Que você passou... É... Você sabe que... O vampiro... O vampirismo... Né... Em si... É... Quase que uma doença... Ele ocorre por... Contaminação... E a contaminação ocorre justamente... Com a mordida... Cornelius... Você sabe que... Você... Ele conseguiu só... Arrancar um pedaço do seu pescoço... E você foi rápido o suficiente... Pra reagir a tempo... Mas você não sabe... Se... Foi... Ou não contaminado... Não é que ela é... O quanto de sangue... Ele conseguiu tirar de você... Nessa mordida... É um crítico... Eu não sei... Pelo menos assim... Já ouviu falar... Em alguma maneira... De se curar... Antes de se transformar... É... É mais uma questão... Do tempo... Você tem que analisar... Se houve... O fluxo... A troca do fluxo de sangue... Você olha pro seu... Você toca assim... No seu pescoço... E vê que... Esfregando a mão... Não foi exatamente... Aquela mordida perfeita... De enfiar os dentes... Foi mais um rasgo mesmo... Então você tem motivos... Pra acreditar que não... Mas a preocupação... Ela é... É constante... E um... Um desespero ali por... Uma cura... Existe... Certo... Vampira ele se é... É jogado alguns metros longe... E... Ainda... Furioso... Você vê... O ombro dele com a roupa toda rasgada... Realmente... Tava destroçado... Mas agora... Ele volta a andar... Na sua direção... E o ombro... Se fechando... Eu já cansei... Dessa brincadeira... Ele... Extremamente rápido e ágil... Te pega pelo pescoço... E... Vocês... Se movimentam junto... Extremamente rápido... Pra uma árvore... A primeira árvore... À vista... Ali na orla da floresta proibida... Você... Bate as costas... No tronco... Com muita força... Inclusive... A árvore... Ela até se mexe... Ela treme... E ele te segura... Ali... Presta atenção... Figa dessa brincadeirinha de... Lançar... Mais diazinhas... Você não tá aqui pra impressionar ninguém... E isso não vai te levar... A lugar nenhum... Eu vou te dar... Um ultimato... Ou você me leva... Pra dentro do castelo... Ou eu te mordo... Aqui... E agora? Nossa... O orgulho do Cornelio não vai deixar... É... Quanto tempo mais ou menos... Que eu já tô com aquele colar? Não faz muito tempo não... É... Você tava com ele... Saindo ali da sala? Deve fazer... Já faz uns... 25... 30 minutos... Nossa... Eu vou tirar... Peraí... Calma aí... Eu vou... Olhar pra ele... Assim que ele fala isso... Eu vou levar a mão... Ao meu peito... Tirar o colar... Mostrar a minha verdadeira aparência... Você tira o colar... Lentamente... Vai destransformando... A aparência do Azael... De volta... Pros cabelos ruivos... Do Cornelius... E ele... Ao invés de ficar surpreso... Ele... Abre ainda mais... Aquele sorriso... Com os dentes afiados dele... Eu sabia que... Você não era um Notch... Os Notch são... Habilidosos... Duelistas... Pelo que as histórias contam... Me diga... Quem é você... Humano? O olho do Cornelius... Ele se enche um pouco de lágrima... Coloca o medalhão... Mais ou menos assim... No... Oso do casaco... Ele tá com a... Eu tô com a varinha na mão ainda, né? Sim... Vou olhar pra ele... Sou o Cornelius... Owen... Descendente... A casa com a Maruna... Espírito duelista... Igual os Notch... Vou pegar minha varinha... Tentar uma última coisa... Você falou que ele lembra muito... Dementador... Vou apontar minha varinha... Espector... Patronum... 11... Pode... Pode narrar... Esse momento é seu... Funciona, tá? Ok... Ele me segurando na árvore... Eu só levanto... A varinha mais ou menos no estômago dele ali... E dou o grito... Espector... Patronum... Da ponta da varinha... Começa a sair... Aquele brilho azul... Se forma uma... Uma raposa... Logo ali na frente dele... E... Pela teoria... Começa a espantar ele... Empurrar ele cada vez mais longe... Sim... O Patronum começa a me proteger... O... O Patronum... Nos vampílios tem... Exatamente esse efeito... Ele... Assim que a sua raposa sai... E aquela... É... Luz toda... É exposta... A ele... Ele... Exibe um verdadeiro... Olhar assim de... De suspense... De... De terror até... E... Começa... A se... A se afastar... Ele volta... Pra noite... Mas ele não corre... É... Em direção... A floresta que você tá... Na verdade... Ele corre... Pra trás... Em direção... Ao... Ao... Ao castelo... Não... Vou fazer... Não... Ele... Vou fazer minha raposa... E qualquer pai dele... Bom... Tudo bem... A... Você tá ali... Cornelio... Todo machucado... Né... É... É nesse momento, Cornelius, que você escuta um grande barulho e vê uma imensa quantidade de luz saindo da cabana do guarda-caça, a uns 40 metros à sua direita. Tá. Tem a janelinha ali, não tem? Eu consigo ver, mais ou menos? Ou só vejo a luz? Só a luz. E um barulho muito grande, você consegue sentir também um pequeno tremor na terra. Mas não dá pra ver, assim, você sabe que é a cabana do guarda-caça, a uns 40 metros, porque se situando pela localização. Porque a névoa tá tampando a visão de tudo, quase. Então, Cornelius, ele vai se levantar meio cambaleando. No meio do caminho, ele vai tentar andar pra lá pra ver o que é, e no meio do caminho ele vai lançar... Vai apontar a varinha pra ele, na verdade, e tentar lançar um vulneraçamento pra estabilizar as feridas. Pode rodar, vamos ver. Acredito que o álbum principal seja o pescoço, né? Sim. E aí o seu pescoço, então, começa a fechar as feridas, elas começam a cicatrizar, como se o tempo ali estivesse passando mais rápido. E a gente fecha esse núcleo de cena do Cornelius. Não, calma aí, o que que é na porra da barraca? Calma lá. Lá a gente vai depender dos outros jogadores, na segunda-feira. Não tenho... Ah. É... Tô vivo, rapaziada, tô vivo. Tchau. 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 Tchau.